Atenção galera vermelha e branca, a festa vai começar! Quero ver meu povo balançando no calor, quero ver meu vô dançando ao som desse tambor! Brilho, metração, boi do coração, rubro de paixão, chique de emoção, taque de alegria como toque de amor! Brilho, metração, boi do coração, rubro de paixão, chique de emoção, taque de alegria como toque de amor! Pode agitar as bandeiras ou volte os seus braços, cantando a toada, a galera encarnada, a arquibancada radeira! Pois garantida é a festa e já vai começar! Ah, ah, oh, 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 oh! Quero ver meu povo balançando no calor Quero ver meu boi dançando ao som desse tambor Brilho, batiação, boi do coração Rumbro de paixão, tique de emoção Taques de alegria como um toque de amor Brilho, batiação, boi do coração Rumbro de paixão, tique de emoção Taques de alegria como um toque de amor Pode agitar as bandeiras ou corte os seus pratos Tentando a toada, a galera encarnada Na arquibancada radeira Boi garantida é a festa, o trabalho começa Ah, oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh Pode agitar as bandeiras ou corte os seus pratos Tentando a toada, a galera encarnada Da arquibancada a degrar Pois garantida é a festa e já vai começar Ah, oh, 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 oh Ah, 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 oh, 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 oh Obrigado.